Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre os bancos brasileiros que decidiram adotar o SG aqui já tão firme e forte vão negar empréstimo para frigoríficos que não comprovem que não tem boi no desmatamento da Amazônia e não sei que ela ou seja querem impor um custo enorme a atividade do frigorífico para poder emprestar isso daí sendo que no final das contas não vai fazer diferença nenhuma vamos entender esse negócio aqui esse mais um absurdo feito pelos bancos aqui e o que mais impressiona nesse negócio um monte de banco aderiu meu amigo quase todos os bancos aderiram eu tô torcendo para ter um ou outro que saia fora disso daí porque sabe o que vai acontecer né vai acabar ganhando mercado e esses bancos vão perder mercado eu já tô querendo me livrar do do Bradesco há algum tempo com o nome dele nessa lista aqui mais um motivo para me livrar dele essa notícia foi sugerida por parabéns para quem fez o L Peter de Sunguinha o herói Ancap e várias outras pessoas obrigada aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor deixe o seu like se inscreva aqui no canal né pois é se você achava aquela coisa de crédito social né de mecanismo chinês de marcar a nota das pessoas e coisa e tal e conceder empréstimo só para quem você acha que tá certo e coisa e tal se você achava que isso tudo é coisa de ficção científica coisa no futuro não amigo já tá acontecendo agora e com muita velocidade olha só uma ONG chamada ONG aqui Boi na linha fez uma proposta para a Febraban de que é fizesse para evitar o desmatamento da Amazônia segundo essa essa ONG a ideia que o desmatamento acontece por causa do boi né não é o o a soja que que desmata a soja ela empurra a pecuária a pecuária é que vai desmatando no final das contas de coisas essa é a visão deste pessoal aqui e daí eles decidiram cortar financiamento de frigoríficos que comprem carne que pode eventualmente vir a ser da Amazônia e como é que eles querem que isso seja feito eles querem que os frigoríficos façam todo o controle do boi desde o nascimento a gente tá chegando num ponto que daqui a pouco meu amigo boi vai ter certidão de nascimento cara você tem que fazer registrar no cartório quando nasceu o boi para dizer em que cidade que ele nasceu para dizer o filho de quem quem é o pai quem a mãe quem vai pagar pensão para o garoto daqui a pouquinho está chegando nisso daqui porque o que eles estão querendo que o frigorífico faça agora qual que é o problema disso daí isso é uma coisa impossível de ser feita bom na prática é né o que vai acabar acontecendo com isso daqui é o que eu chamo efeito ISO 9001 você já fez parte de uma de um comitê de implantação de ISO 9001 uma empresa pois é eu já fiz e eu vou te explicar o que é isso daqui é um monte de merda não tem nada e os 9001 em todas as empresas do Brasil eu diria todas do mundo é um monte de papel não tem nada implementado é assim em tudo quanto é lugar você cria um monte de papel para justificar aqueles controle da ISO 9001 aí a sua empresa contrata um consultor para para certificar para dar o carimbo de ISO 9001 o consultor é contratado ele é pago pela empresa então ele vai olhar para aquele monte de papel que se apresenta para ele e vai dizer que tá ok né ou então às vezes arruma um por um negocinho para não dizer que não fizeram o trabalho direito não tem uma pendência aqui uma não conformidade aqui é uma não conformidade leve outro aqui tem que resolver isso 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 aí como é que você faz você cria mais papel para resolver essas não conformidade né cria papel aqui papel ali papel colar e pronto aí no final das contas uma montanha de papel um monte de coisa escrita que ninguém obedece aquela porcaria mesmo mas aí a tua empresa tem o selinho da ISO 9001 lá bota na propaganda só temos isso 9001 SG é a mesma coisa pelo visto o que eles estão querendo fazer aqui nos frigoríficos é isso uma máquina de produzir papel de referência de boi no final das contas que que vai adiantar a isso nada burocracia custo só inclui custo na parada sem gerar nada de positivo no final né enfim olha só é muito banco aqui banco importante mesmo que era só o Itaú banco do Brasil ABC Brasil não é o banco do Brasil né Bradesco BTG Pactual Citibank coisa então o próprio Banco do Brasil também Estado do Pará Estado Rio Grande do Sul enfim um monte de banco aqui que encampou essa parada de SG não agora tem que fazer o controle coisa e tal meu amigo eu não vejo a hora do pessoal descobrir como é que faz empréstimo em Bitcoin porra muito mais fácil não tem porcaria nenhuma disso aí você pode diminuir em muito a quantidade de papelada que você tem que gerar para justificar a sua atividade né e no final das contas não faz diferença mesmo que eu falo para vocês essas essas coisas de norma a ISO 27001 tem um ISO não sei que lá não tem que ver quem fazer o ISO verde não sei que lá de qualquer ambiental meia 48 mil alguma coisa não é tem umas ISO dessa aí cara é só papel que o pessoal gera gera um monte de papel um monte de coisa aí bota um selinho verde lá e pronto tá tudo beleza então é isso daí que vai acontecer no final das contas né os bancos criaram essa norma ambiental tá aqui ó com base nesse nesse aqui ó aqui ó boi na linha é o nome da ONG não desculpa boi na linha é o protocolo criado pela ONG ambientalista imaflora olha que coisa linda né que que adivinha eu juro aposto com vocês que os consultores que vão certificar as empresas são dessa ONG essa essa forma de ganhar dinheiro entendeu o banco exige das dos frigoríficos que invente esse monte de papel para justificar onde é que vem o boi aí esse pessoal da ONG ali certifica o pessoal que vai certificar os bancos e vai certificar as empresas e pronto você criou uma necessidade com um monte de consultor que não precisava encareceu todo processo processo tornou a carne mais cara para o pessoal pobre né acabou cobrando o preço que no final das contas você sabe esses custos todos acabam sendo pagos pelo consumidor final não consumidor final você que come carne você que tava acreditando aí na picanha do Lula lembra da picanha do Lula Pois é você que caiu nessa papo aí você vai pagar mais caro por conta dessa palhaçada de uma ONG que não quer dizer nada com nada que no final das contas não vai resolver problema nenhum e que vai inventar esse monte de papelada para os frigoríficos tem que preencher lá tem que inventar lá na hora de aparecer o consultor que vai fazer a consultoria ali né vem ver aqui ó o JBS e a Mafriga já são seguidores de regras rígidas de conformidade eu conheço essas empresas é tudo rigidíssimas regras eu duvido mas eu duvido mesmo se você pegar um empregado que trabalha nisso daí mesmo o cara vai te contar a verdade disso aí conversa com ele no bate um papo com ele ele vai te contar a verdade com isso aí como é que putz não tá nem aí para esse troço é lógico funcionário não pode falar isso oficialmente porque senão a empresa fica mal né ela investiu uma grana para esse negócio de certificação ISO coisa e tal dizer que tudo que gerou foi um monte de papel para dizer que tava certificado que o auditor chegou lá e deu compliance naquilo só porque né gerou um monte de papel não vai falar isso mas se você bater um papo com cara extra oficialmente o cara te conta os podre disso enfim é isso aí olha só a besteira disso daqui né impressionante aí eles falam que não porque tem a prática de lavar o gado aí dá a impressão que isso é uma coisa problemática né porque o que ele tá dizendo aqui é que os fazendeiros que compram animais de terceiros revendem coisa então não pode você tem que ter ali a certidão de nascimento do gado para provar que ele morreu aqui uma foto da vaca parindo entendeu para botar para garantir que realmente o o bezerro é aquele ali cara tipo da coisa que o pessoal tá fora da realidade só idiota da cidade que acredita que tem esse tipo de controle de cada gado que nasceu em cada lugar de onde é que tá aqui que é boi magro boi gordo onde é que tá rezava lenda eu não sei se é verdade tá isso eu já é anterior da minha da minha época mas rezava lenda que durante muito tempo aqui no Brasil toda montadora de carro tinha fazenda né a Volkswagen tinha fazendo a Ford tinha fazenda GM tinha fazendo toda montadora de carro tinha fazenda não sei se ainda é assim de repente é tá depois tô contando a verdade aqui eu não sei não é que eu não tenho evidências para comprovar o que eu tô falando mas todas elas tinham fazendo esse pergunta por que diabo uma montadora vai ter uma fazenda né mas é o seguinte que que era maneira que a montadora tinha de ter prejuízo quando precisava e lucro quando eu precisava por quê porque bom você quer ter prejuízo você tem uma fazenda com um monte de boi deu uma doença morreu um monte de boi você bota lá morreu não sei quantos boi aqui putz tive um prejuízo danado aí o grupo que era proprietário da fábrica de da montadora de automóvel e da fazenda tinha prejuízo porque né a montadora teve lucro mas a fazenda teve prejuízo aí deu empatou não pagava tanto imposto assim você quer ter lucro de repente a montadora teve muito prejuízo você quer ter um lucro pra corrigir ali o balanço e coisa e tal cara nasceu um monte de bezerro cara fantástico essa primavera foi fantástica as vacas tudo criaram nasceu um monte de bezerro ganhei dinheiro e aí você fala assim aí como é que verifica isso fazenda grande não tô falando de sítiozinho sítiozinho com quatro cinco vacas você conta as vacas a gente tá falando de fazendas enormes com mil duas mil três mil cabeça de gado mas não tem como você contar esse troço você sobrevoa vai contando ali aí se você quiser contar o o cupim como um gado também se conta se não quiser não conta entendeu não tem como ter esse conto esse pessoal que é um controle que não existe no final das contas e que é totalmente inútil no final das contas também né enfim é isso tudo para que para agradar o parlamento europeu que aprovou em dois mil e vinte e três uma norma para impedir que seja importados produtos de área de desmatada eu já falei eu acho que isso daqui cara é a maior palhaçada os os europeus eles não querem comprar o do agro-brasileiro porque porque o agro-brasileiro é muito mais eficiente que a agropecuária deles então é puro protecionismo não tem nada esquece essa papagaiada ambiental que isso aí é só desculpa desses caras não quer comprar não compra porra vai se ferrar te vende para a china vende para outro lugar não vou porra vai ficar correndo atrás desse pessoal por aqui o próprio macrô tá falando aqui ó ele tá pedindo uma pausa regulamentar europeia em normas ambientais ele tá percebendo que a coisa tá ficando no nível que tá inviabilizando o negócio lá na Europa e já tá algum tempo assim na verdade tinha que pedir uma um um cancelamento de normas ambientais né na verdade tá acontecendo porque se você ver recentemente a Alemanha começou a reativar a usina de diesel e de carvão e coisa e tal no final das contas tá acontecendo tá tendo um retrocesso mesmo lá na Europa muito justo porque de fato exageraram nas normas lá e aqui para o Brasil esse negócio todo que ele joga para gente aqui meu amigo isso é protecionismo não é outra coisa não esquece negócio você acha que o macrô tá preocupado com floresta Amazônica faz rir né meu amigo uma porra pensando tá nem preocupado com isso tá cagando para isso completamente a preocupação dele é que os fazendeiros que os franceses que podem ou não votar nele preferem que o Brasil não venda coisas para a comunidade europeia esse é o ponto é só isso só protecionismo nada além né E aí é o que o pessoal da galera do povo tá falando aqui a Europa enrola o Mercosul com o ambientalismo e com a China e os Estados Unidos o papo é outro é lógico não mas a China não tem floresta a China tem um monte de floresta de floresta lá meu amigo eles andam desmatando coisa para caramba lá e ninguém fala nada Estados Unidos também por cadê as florestas dos Estados Unidos não tá cheio lá também por ninguém fala nada das florestas americanas é só as nossas aqui que incomoda obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela